e fala galera unboxing duplo acabou de chegar para mim cheguei do trabalho e recebi esses dois presentinhos eu tava na expectativa desse aqui mas acabou que de surpresa chegou esse aqui então vai unboxing duplo aqui para o nosso guia de dcc mais conteúdo de dungeon crawl classics esse material aqui chegou embaixo já tinha começado a abrir ele parcialmente olha que curioso ele não fazia parte dos planos vou continuar fazendo box ele não fazia parte dos planos de dcc para nossa mesa porque eu já tinha comprado o pdf em português gostei muito do conteúdo e aí resolvi um amigo me comprou né comprou pra gente pdf em inglês e aí lendo os dois conteúdos eu resolvi comprar o livro em inglês resolver vou comprar o livro em inglês ou vou pra gente ter na mesa quero ter na coleção livro em inglês que eu gosto muito e aí surgiu uma promoção no mercado livre um material muito legal em português é com um monte de complementos né com o escudo do mestre o kit de aventuras e aí é uma promoção muito boa eu não resisti acabei pegando depois eu me viro com a mesa sobre isso eu acho que vai ser um adicional muito legal porque tem gente na mesa que não se encher bem inglês o dcc é um conteúdo que a gente usa muita tabela usa muita consulta o livro então acaba que eu vou ter o livro em inglês pra mim como dm e vou deixar esse material em português de consulta pra mesa vai ficar aberta na mesa então acredito que vai ser vai somar bem a proposta do jogo acabei não resistindo essa promoção bom tem mais xp junto tem pegar aqui pra abrir tenho umas aventuras acho que são quatro ou cinco aventuras tem estudo do mestre são alguns atrativos né outro atrativo plástico bolha gosto muito ultimamente os materiais que eu tenho que eu comprei da amazon mais recentes não vem plástico bolha então dou muito valor muito legal e é outra outra atrativa que a capa é diferente então é uma capa também né eu comprei o livro em inglês não era essa capa achei a capa bem legal me livrar isso aqui casa que é um super tijolo olha o tamanho desse livro tá abrindo muito muito orque né cabra melhor aqui tinha que ter um canivetinho para fazer esses unboxings mais legais olha muito bem embalado muito bem embalado material zero bala material em português traduzido pela new order olha que legal na sacolinha da new order tá de cabeça para baixo olha isso aqui tá olha que legal que jogo 500 páginas de muito xp aqui olha essa capa deixa eu ver se vai aparecer no vídeo levantar aqui olha essa capa muito legal eu acho essa capa muito legal bem cara do dcc muito chique material jumbo vou abrir aqui ainda ele vem aqui no lado no logozinho da new order muito legal e atrás né uma coisa que é muito a cara do dcc olha que legal você não é um herói você é um aventureiro um salteador um ladrão matador de hereges um bruxo de lábios cerrados que guarda segredos há muito esquecidos você busca ouro e glória conquistados com espada e feitiçaria fermentados no sangue e suor dos fracos dos dos sombrios dos demônios e dos bandidos dos banidos há tesouros a serem obtidos nas profundezas e você os conquistará muito legal essa é mais ou menos a pegada do dcc a gente vai começar essa semana a tirar os personagens vamos ter a sessão zero vou explicar um pouquinho mais a proposta do jogo pro pessoal então não poderia ter chegado em melhor hora vou postar vou manter aí o conteúdo é da semana né o conteúdo dos resultados dos personagens que eu fiz uma enquete lá no facebook no grupo do da osr e realmente a gente vai tirar 3d6 na ordem que tem que sair para a experiência inicial vou abrir aqui né tem que abrir tem que abrir esse x pesaço que vai abrir maior o personagem é orque não é porque tá tudo controlado olha que legal muito 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 xp muito xp muito xp olha isso aqui só para fazer um comparativo vou pegar um livro do dd comum que é o chata guide de mostras olha a diferença deixa eu virar aqui olha isso isso aqui é um absurdo olha essa diferença olha isso é muito xp 500 páginas eu já li o livro todo em inglês agora eu tenho ele em português aqui na mão vai ser um adicional muito xp muito xp ó vou abrir aqui para mostrar eu adoro essa proposta old school né essa pegada preta e branca olha aqui eu vou mostrar essa figura olha que chique as ilustrações e eu já tinha lido o livro resolvi pegar esse em português para dar um suporte na mesa vai ser um adicional muito bacana deixa eu deixar ele aqui atrás acho que vai ser um adicional muito bacana até porque ele veio com escudo do mestre tá aqui o escudo do mestre muito bacana e veio também com quatro aventurinhas porra ele só mandou três vou reclamar lá ele falou que eram quatro tem três aventuras e talvez eu tenha lido errado três aventuras três mini aventuras né mini contos que eu vou ler também eu já tô a campanha e ideia das aventuras eu já tô bolando mas eu vou fazer próprio mas é sempre bom dar uma lida nos módulos pegar mais xp para a gente tentar manter dentro da proposta do jogo né então achei muito legal esse adicional talvez a outra aventura tá aqui é isso mesmo a outra aventura vem junto aqui com o kit do mestre é isso por isso são quatro deixa eu abrir isso aqui junto mas só para adiantar para minha grande surpresa já tinha eu já sabia né já tinha visto que ia chegar hoje mas quando eu fui receber no correio olha aqui que acabou de chegar olha aqui direto da goodman games eu tinha feito um unboxing dos dos dados estranhos que o amigo trouxe lá da gencom mas para fazer um teste então isso vale muito aí para a galera eu vou avisar na comunidade aí do facebook para fazer um teste eu queria três kits para a gente jogar e para fazer um teste resolvi comprar um direto na goodman games e ver se chegava estava uma promoção muito boa os sets lá quando eu comprei eles eles são mais caros esse set custa 25 dólares mas ele eu tinha ganhado eles estavam com cupom disponível na promoção uns meses atrás e aí estava dando se não me engano 40% de desconto então ele saiu a mais ou menos 50 reais o kit com frete saiu uns 70 reais eu vou olhar depois para conferir para divulgar bem eu acho que saiu a 65 reais e aí eu comprei goodman games e aí está aí o setzinho mais um set de dados do dungeon crawl classics infelizmente eu queria muito esse set preto com dourado então foi o primeiro que eu comprei foi esse e infelizmente eu acabei ficando com dois sets desse preto com dourado mas como é muito difícil acesso muito difícil a troca eu por enquanto vou ficar com os três sets e depois eu penso se eu troco com alguém se eu dou um jeito de trocar esse aqui por enquanto vai ficar mais para enfeite depois eu vejo para a mesa não sei se a gente vai precisar muito dos três kits muito bacana esse ter chegado chegou relativamente não foi tão rápido né foram aí um mês e meio dois eu acho mas muito bom chegou tudo só para finalizar o vídeo vou terminar de abrir o escudo do mestre para a gente ver deixa eu ver deixa eu ver onde que eu deixei aqui só para fechar opa tem mais um ah tem mais uma por isso que eram quatro aventuras achei que dentro é outra pequenininha torre da perla negra por isso são quatro então deve ser cinco porque eu tô vendo mais um aqui dentro do escudo do mestre deixa eu ver isso aqui deixa eu ver isso aqui o que é isso muito legal é a gente tá muito empolgado com o DCC com essa proposta old school eu vou manter sempre o update aí na no instagram vocês podem me adicionar no instagram pode me adicionar no facebook eu vou manter sempre o update sobre o DCC ou XP que a gente vem pegando eu jogava muitos jogos old school né muito jogo old school mas é a primeira vez que eu vou jogar um jogo OSR que são esses jogos mais novos com a pegada old school Dungeon Crawl Classics vem um livro aqui ah vem as tabelas eu acho muito legal simplificado né para poder consulta rápida muito legal nem sabia que tinha esse adicional desse conteúdo e vem o escudo do mestre que a gente vai usar lá na mesa ele tem uma outra camada de plástico só para finalizar o vídeo tá ficando gigante mas vale a pena vale a pena unboxing duplo tá aí ó mais um deixa eu levantar aí para vocês verem a parte de dentro né do escudo do mestre que eu acho muito legal como o DCC tem muita tabela olha que legal isso aqui facilita para o DM tradução em português com o juiz né em inglês é o referee que eu acho que é uma das funções do Dungeon Master e aí vem as tabelinhas para gente consultar rápido ter um acesso rápido para resoluções rápidas jogos old school que usam muita tabela assim essas consultas na mão deixam o jogo mais rápido mais prático então foi um dos interesses que eu tive em ter o kit do mestre né e aí surgiu essa oportunidade depois eu me viro com o grupo lá mas eu não podia perder essa oportunidade muito bacana valeu galera valeu galera